76% das famílias brasileiras estão endividadas esse é o maior patamar de endividamento já registrado no país o endividamento por si só ele não é um grande problema o problema é o elevado endividamento da sociedade diante de um cenário econômico com restrições e um grande risco de recessão o endividamento, portanto, neste cenário é a antessala da inadimplência caso a economia entre em crise o que parece ser o cenário brasileiro para o segundo semestre a inflação acelerada nos últimos 12 meses produziu um aperto orçamentário nas famílias fazendo com que muitos para completar a renda do mês recorressem, portanto, a empréstimos pessoais ao cartão de crédito ou a um empréstimo consignado isso é normal nas finanças pessoais já que é muito difícil, portanto você mudar os gastos rapidamente no curto prazo o que pode ser preocupante aí sim, de um ponto de vista macroeconômico é se uma grande parte desse endividamento se transformar em inadimplência a inadimplência é quando o devedor aquele que pegou o dinheiro emprestado em uma instituição financeira não honra com o pagamento no prazo acordado e aí, essa massa financeira gigantesca pode sim representar um risco ao setor financeiro e ou, em última instância um risco à própria demanda agregada da economia por exemplo, já estão surgindo relatórios e relatos na imprensa de que a inadimplência de financiamento de veículos está registrando aumentos sistemáticos isso já pode ser um sinal de uma possível bolha nesse segmento do setor financeiro neste contexto vale destacar que mais de 60 milhões de brasileiros já deixaram de ser apenas endividados e se converteram em devedores inadimplentes esse é o triste número de brasileiros que atualmente já estão com seus nomes lá registrados no SPC por hoje é isso a qualquer momento novas notícias do jeito um abraço e até lá sempre ainda tenho um Running se inscrever se inscrever